Nesse novo desafio eu vou sobreviver em apenas um bloco de bedrock e esse não é o famoso mapa onde o bloco regenera Então pra sair daqui eu instalei um mod em que a cada 30 segundos eu ganho um item completamente aleatório do Minecraft Pode ser uma picareta de diamantes, um bambu ou até mesmo um gerador de cavalo zumbi Eu dependo 100% da sorte nesse desafio, já que existem mais de 1100 itens diferentes dentro do jogo Será que é possível zerar o Minecraft começando apenas nesse bloco? É isso que eu vou descobrir no vídeo de hoje Bom, tá valendo então, já começou a contagem do tempo e vamos ver qual vai ser o primeiro item que eu vou ganhar Eu tô um pouco nervoso, eu admito, porque basicamente tudo que eu ganhar eu vou ter que usar Eu espero que venha algum item bom, tipo um bloco e eu ganhei uma semente, sério? Bom, eu já fiz esse desafio uma vez em live e por isso que eu tô trazendo vídeo agora, porque eu me diverti muito Porém, eu acabei perdendo as gravações e o segundo item já é um bloco, perfeito Agora sim a gente começou, hein? Tá, eu tô no hardcore como sempre e eu já vou limpar meu inventário porque isso aqui uma hora vai começar a me atrapalhar Ahn, pó de redstone Tá, beleza, fungo Isso daqui transforma em árvore, não? Tá, vou fazer o seguinte, nesse início a gente não tem muita coisa pra fazer, a não ser esperar Então é isso que eu vou fazer, eu vou dar uns 5 minutinhos aqui e daqui a pouco eu mostro tudo que eu conseguir Meu Deus, eu fui pegar um cafezinho pra mim ali na cozinha quando eu voltei Simplesmente uma calça de nederita Tá, eu já consegui também um ovo de cavalo esqueleto, não vou usar agora, obrigado Um minério de carvão, beleza Uma vela laranja que eu já vou jogar fora Isso aqui, mano, eu não consigo plantar em lugar nenhum, né? Então já vai embora também Consegui um trigo, laje de pedregulho, beleza Tá, não foi ruim, não foi ruim, não foi bom também, mas já tá bem melhor nossa ilha Já tá 4 vezes maior que tava antes Tudo bem que antes era só um bloco, né? Mas vocês entenderam A gente já tem nossa primeira cama e eu tô ganhando ovo pra caramba, velho Que isso, devastador E eu acho que de início a melhor coisa que pode vir é bloco pra gente aumentar nossa ilha E também talvez uma muda de árvore, né? Seria realmente muito interessante Porque assim a gente não depende da sorte A gente só precisa ficar esperando a árvore crescer E eu ganhei uma pepita de ferro Seria interessante também água e lava, né? Pra gente fazer um gerador de pedras Mas aí também já é muita coisa, né? Eu vou ter que dar sorte do balde de lava e depois do balde de água E sem contar que eu vou precisar de uma picareta, né? Que eu não tenho ainda 10 minutos Isso daqui foi o que a gente conseguiu em 10 minutos Não foi nada praticamente Eu tô começando a achar que foi um erro esse desafio Meu Deus, será que isso daqui vai demorar mais que a borda? Não é possível Tá, já arrumei um jeito aqui de ficar passando meu tempo, ó Tem essa placa de pres... Ah, madeira! Meu Deus, madeira! Finalmente, cara! Minha primeira madeira Ah, nem demorou tanto 12 minutos Ó, já começou Já começou, hein? Agora começou de verdade Depois da bancada de trabalho, fi Já era, esquece Ah, minha ilha, tipo Não tá bonita, tá ligado? Mas Ela tem um jeitinho dela Quase que eu caio Nossa, meu coração Ai, ai, ai Não vou mais brincar Chega, chega, chega disso Acabou Acabou a palhaçada Temos Temos o primeiro quadrado Agora sim é uma ilha de respeito Ó, a ilha já tá 3x3 Tá gigante Meu Deus Não é possível Não é possível, cara Não é possível, mano Eu tenho um bloco de nederita Uma calça de nederita E eu não tenho uma picareta Bom, e esses foram os 15 primeiros minutos de mapa O que eu fiz logo depois foi Esperar mais um pouco, né? Porque isso é tudo que eu consigo fazer agora Eu só posso esperar nesse jogo Esse desafio é um teste de paciência, eu acho E basicamente eu esperava ganhar algum bloco Aumentava a ilha E esperava mais um pouco Ganhava mais um bloco Aumentava mais a ilha Esperava de novo E... E é isso Beleza, já foram os primeiros 30 minutos Até agora a nossa ilha tá desse jeitinho Cara, não tá ruim, hein? Eu acho que já cresceu bastante Ó, já tem aqui mais dois blocos Já vou colocar Beleza Já temos uma decoração Que é esse potinho Vou até, ó Pronto Pronto Mano, ficou perfeito Eu nem sabia que dava pra colocar isso daqui aqui em cima Eu ganhei uma cabeça de piglin Demorou Beleza Eu consegui aqui, ó Três troncos de madeira O nosso bloquinho de nederita, né? Que a gente vai deixar aqui Obviamente Consegui bastante ovo gerador também, velho Zoglin Urso polar Devastador Cavalo esqueleto E esse aqui é o melhor de todos Ovo gerador de aldeão zumbi E ele é o melhor porque simplesmente dá pra curar esse aldeão zumbi E transformar ele no aldeão normal E aí eu vou ter acesso aos aldeões aqui nesse mapa de um bloco, mano Isso daqui vai ser muito bom E aí também vem esse bote com baú, né? O que eu vou fazer é o seguinte, ó Eu vou usar isso daqui como se fosse um baú normal E aí eu consigo guardar uns itens aqui dentro, ó Beleza Já dá uma boa limpada no inventário E mais um ovo, cara Opa Segundo pedaço de armadura Bota de couro Eu tenho a melhor armadura e a pior armadura ao mesmo tempo Aê Já terminei a segunda camada Agora sim 5x5, hein? É, moleque, tô ficando gigante, eu mesmo El porco louco Oxe, minha orelha, por que minha orelha tá pro lado? Ué, agora tá o outro lado, o que que tá acontecendo? Agora eu vi Ai, quando eu piso em alguma placa de pressão Não, é só eu andar Ai, que legal, minha orelhinha tá mexendo Eu não sabia disso, velho O que é isso? Não, 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 parou Eu ganhei um bloco de barreira Isso daqui não é ilegal, não? Vou deixar aqui dentro Eu ainda não sei o que fazer com isso Eu tô com medo de usar esse bloco Opa, 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 aldeão? Isso mesmo, moleque Bom, e eu ganhei um arco aqui também, mas Eu ainda não tenho flecha, então não vai servir de nada Ah, não, não Luz, eu ganhei luz O que que isso significa? Eu vou colocar aqui Eu colo... o teu... o que? Vazio, não Vazio estrutural, vazio estrutural, uma barreira Só coisa normal, né, rapaziada Nossa, depois de quase uma hora Jogando aqui, eu finalmente consegui Minha primeira comida, carne podre Espada de diamante Tá, eu consegui shulker também O que é ótimo, né A gente pode guardar ainda mais itens Esse baú aqui já tá quase cheio E, mano, agora que veio comida Que eu reparei que até agora eu não fiquei com fome, né Mas também não tem nem como eu ficar com fome Pra ficar com fome no Minecraft Você precisa fazer alguma coisa Tipo pular, quebrar bloco, correr E eu não tenho espaço, eu não tenho aonde correr Eu não tenho aonde quebrar bloco Porque eu nem tenho picareta Mas eu acho que daqui a pouquinho eu vou começar a ficar com fome E aí vai ser um problema Ou não Ou não Que isso, cara Veio baga doce Perfeito Será que dá pra plantar aqui? Não dá Eu preciso de grama agora Ai, meu Deus Que horrível jogar desse jeito, cara Você tem que ficar esperando a vida acontecer A sorte aparecer E já completamos uma hora de mapa Meus amigos Eu achei que em uma hora eu já ia ter mais coisa, viu Mesa de encantamento Aí sim, hein Árvore Não Nossa, é a pior árvore que podia ter vindo Todas as árvores você só precisa de uma única muda Pra fazer a árvore crescer Essa aqui não tem como Eu preciso de quatro mudas Uma do lado da outra Opa, eu consegui gelo Tá, isso daqui já vai virar uma fonte de água pra mim Perfeito Vou guardar aqui E finalmente Uma hora e vinte e dois minutos Eu consegui Muda de acássia Começou até a chover, ó É um milagre Agora eu só vou precisar de um bloco de grama, né É, aqui também não dá pra plantar Eu acho que pode ser bloco de musgo também Tem que ser algum bloco que dê pra plantar árvore, né Leite Ó, eu já posso fazer um balde d'água, né Toma o leite Põe o gelo Quebra o gelo Pega a água Boa E beleza Passou um tempo já Meu inventário praticamente lotou Eu já tô quase enchendo um baú inteiro só de ovo Que que é isso, velho? Livro escrito Marcação inválida Ô, moda de pinheiro Esse aqui eu vou jogar fora Esse daqui também E eu também ganhei um machado Legal Tá, vamos colocar esses blocos aqui, mano E cara, já tá quase dando duas horas de desafio E até agora nenhum bloco de grama Eu tô começando a ficar preocupado Ovo de sniffer Vou colocar aqui Vamos ver se ele vai nascer, né Acho que tem que ter grama embaixo do ovo Bom, já joguei todos os lixos fora Já coloquei todos os blocos ao redor da ilha Agora o que a gente tem pra fazer é esperar de novo, né Meu Deus Bom, agora tem um novo participante aqui da ilha Eu e meu mano Funga Funga Fala aí, mano Boa Falou e disse Meu Deus do céu Eu tô achando que vai bater três horas de jogo E eu não vou conseguir terra nem grama Que legal Tô bem animado com isso Que isso, meus amigos? Bloquinho de diamante Barro seco Meu Deus, barro seco Calma, eu consigo plantar nisso Por favor Por favor Não, não dá Não acredito Ah, jogo Mano, é barro Barro é terra Terra é barro Bom, depois de três horas Eu já tava começando a coringar um pouco Eu tava com muito tédio E eu comecei a ficar meio esquisito Ai, que legal Podia ter sido balde de lava Mas não Vem de neve fofa Eu consigo fazer o barulho do Paul comendo Descobri um bug Descobri um bug no Minecraft O que será que o MrBeast tá fazendo agora? Aeeeeeeeeee Que isso? Meu Deus, quando que eu ganhei isso que eu nem vi? Pedregulho infestado Opa, arrotei E se eu fizer uma música com inteligência artificial, hein? Vou perder o dia inteiro Esperando aqui um pouquinho de terra E não vai dar certo Eu vou fazer aula no Duolingo Parece que eu tô comendo alguma coisa Ó, se eu bater 5 horas de mapa e eu não conseguir a terra Eu vou resetar, rapaziada Não tem como, velho Tipo, não tem lógico um bagulho desse Cara, que isso, velho Veio a moldura do portal do Andy Não tá dando certo esse desafio, mano Vou voltar pra borda E nessa hora aí eu já tava quase desistindo Já tava com mais de 4 horas e meia de desafio E eu nem tava mais olhando pra tela do meu PC Nesse momento eu tava jogando um joguinho de celular Mas foi aí que finalmente aconteceu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não acredito Não acredito, não acredito, não acredito Nossa, eu já tava quase resetando Isso aqui funciona, né? Por favor Ai, meu Deus, eu tô nervoso Calma E agora... Pinheiro Isso! Finalmente Eu não acredito, cara 4 horas e 38 minutos Pra plantar uma árvore Nossa, minha cabeça tá doendo já, cara De tanto tempo que eu fiquei esperando Isso! Ai, finalmente, finalmente Árvore Árvore, árvore, árvore Nossa senhora, que felicidade Bom, 6 horinhas de desafio Agora sim, tá começando a ter um pouco de progresso aqui nessa ilha Eu já spawnei dois aldeões aqui Depois eu vou tentar dar um trabalho pra eles A ilha já tá um pouco mais organizada Aqui tem algumas paradas pra eu utilizar Tipo, fornalha A bigorna E também o item aqui de fazer poção Eu também dei uma organizada aqui nos baús Eu tentei separar mais ou menos pelo estilo de item Tipo, aqui tem todas as ferramentas Aqui tem algumas armaduras E assim por diante Eu fui tentando dar uma organizada, beleza? E eu continuo com os mesmos dois problemas Que é falta de grama Eu só tenho esse bloquinho pra plantar árvore E eu ainda não consegui o balde de lava, né mano? Coisa que ia me ajudar demais agora Eu fiz essa areazinha ali pra pegar alguns bichos na pancada, né? Então é bom porque eu consigo um pouco de osso Consigo um pouco de linha E pólvora pra mais tarde E aqui tem minha área de pesca Super gigante É um lago muito grande Tem que até tomar um pouco de cuidado Pra não se afogar aqui, né? Eu continuo aqui colocando sempre os bloquinhos novos que eu vou pegando E agora é isso, tá ligado? É só eu esperar até eu conseguir o balde de lava Que vai ser o item mais útil da série até agora Porque com o gerador de pedras, mano Eu vou poder ir pra qualquer canto, tá ligado? Vou poder aumentar bastante minha ilha Vou poder fazer outras ilhas, inclusive Quero fazer uma ilha só pra plantar árvore Quero fazer uma área também pros animais Eu tô com bastante gerador de bicho aqui Tem porco Tem vaca aqui também em algum lugar Aqui, ó, vaca E eu também preciso fazer uma casa, né, velho? Essa ilha central aqui não vai ser minha casa Porque tá muito feio isso daqui É mó bagunça, tá ligado? Opa! Isso daqui eu não tinha visto Ovo gerador de golem de neve Dá pra fazer uma farm com isso daqui, hein Toma! 16 blocos novos Opa! Outro balde Peixe tropical Ai, cara Pelo menos agora eu tenho água infinita Mas podia ser um balde de lava, né? Ai, meu Deus! Terra enraizada! Mais um bloco de terra finalmente, cara Finalmente! Vazio estrutural! Vamos que vamos Voltamos Voltamos pros blocos malucos Nossa, que legal Eu já tenho duas terras Calma aí Eu acho que eu posso passar a inchada aqui, né? Toma! Ganhei uma raiz suspensa Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Micélio! Se pá que eu consigo plantar em cima desse bloco Por favor, por favor, por favor Yes! Nossa, folhinha de azaleia, pô Eu queria muito pegar a mudinha, velho Por favor, por favor, por favor Não! Ai, cara Ia ser tão bom Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não é possível! Eu consegui! Você é louco? Calma aí, calma aí Eu preciso fazer uma tesoura Beleza Agora Aqui Farinha de osso Cresceu Boa E, mano Eu vou tirar todas as folhas Porque a folha dessa árvore É muito bonita Nossa, mano Eu tô muito feliz Que eu consegui a azaleia E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu acho que esse daqui é o final perfeito Pro primeiro episódio Espero que vocês tenham curtido, beleza? Deixa o like aí Pra eu saber se vocês gostaram E, mano, eu tô tão empolgado que eu já vou gravar o segundo episódio agora Então, provavelmente, na semana que vem já sai a segunda parte desse vídeo Isso se vocês quiserem, né? Se tiver bastante like E se vocês apoiarem essa nova série Então, é isso, rapaziada Valeu Tamo junto Até a próxima E falou! Agora só falta o balde de lava Tchau, tchau! Tchau, tchau!